Estamos de volta para a nossa terceira aula de desigualdades e, nessa aula, nós resolveremos um só problema, o problema número 4, de duas maneiras diferentes. O nosso problema é provar que 1 sobre a² mais 1 sobre b² é sempre maior ou igual que 2 sobre o produto ab. Isso vai ser verdade, eu preciso provar que isso vai ser verdade para quaisquer números reais a e b, desde que ambos sejam diferentes de zero. Na aula anterior, nós discutimos a diferença que existe entre aquela apresentação formal que a gente faz e que é bastante artificial e o que a gente, de fato, faz quando resolve um problema de desigualdade. Como eu suponho que isso já foi discutido o suficiente, eu vou fazer, eu vou resolver esse problema da forma corriqueira, da forma que se faz usualmente. Então, eu vou começar dessa expressão aqui. Então, temos que 1 sobre a² mais 1 sobre b² maior ou igual que 2 sobre ab. E daí, eu vou multiplicar essa expressão pelo produto de a² por b². Quando eu fizer essa multiplicação, esta primeira fração será multiplicada por a²b². O a² vai cancelar e nós vamos ficar com b². e nós ficaremos com a². Essa terceira fração terá o a simplificado e o b simplificado. E nós ficaremos aqui com 2ab. É importante perceber que, como o a e o b aqui estão elevados ao quadrado, mesmo que a seja negativo e b seja negativo, esse produto tem um resultado positivo. E qual a importância desse número ser positivo? O fato dele ser positivo garante que, nessa passagem da primeira para a segunda linha, a desigualdade original continue apontando para a nossa direita. Se esse número fosse negativo, essa desigualdade na passagem da primeira para a segunda linha iria inverter o seu sentido, passaria a apontar para o lado contrário. Mas, como esse resultado é um número positivo, eu consigo, então, garantir que está preservada a nossa desigualdade apontando para a nossa direita. Bom, a seguir, eu vou pegar o 2ab, vou deslocá-lo para o primeiro membro. Ficaremos com b² menos 2ab, b mais a² maior ou igual a zero. Mas essa expressão é um produto notável, que pode ser reescrita como b menos a², e isso, portanto, tem que ser maior ou igual a zero. E essa é a nossa desigualdade básica. Então, agora, eu percebo de onde, de fato, eu deveria partir e qual o caminho a seguir para chegar ao resultado que a gente deseja. Note ainda que essa informação aqui implica essa segunda informação graças ao fato desse produto ser positivo. E essa informação aqui vale na volta também, graças a essa informação. Além disso, essa expressão, essa desigualdade, é sempre equivalente a essa. Portanto, vale a ida e vale a volta. E essa expressão, quando escrita num produto notável, elas são equivalentes. Então, de novo, vale a ida e vale a volta. Partindo daqui, eu garanto isso, por sua vez, garante isso, que por sua vez, garante isso, que é o que a gente quer provar. A gente vem utilizando essa desigualdade que eu batizei de básica para resolver os nossos problemas. Mas, nesse momento, é importante você perceber que ela pode ser manipulada de acordo com o nosso interesse. Então, se eu quiser, eu posso trocar o x por 2a, o y por 3b, e eu continuo tendo uma desigualdade verdadeira. 2a menos 3b ao quadrado maior ou igual a zero. Posso fazer isso? Posso, desde que isso tenha alguma serventia para mim. Eu vou fazer isso aqui se isso me servir para resolver algum problema. Um outro exemplo. Eu posso trocar o x por raiz quadrada de a e o y por 1 sobre raiz quadrada de a. Nesse caso, a gente fica com raiz quadrada de a menos 1 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado maior ou igual a zero. Só que, nesse caso, eu preciso respeitar as condições de existência desses dois números. Já que eu vou extrair uma raiz quadrada, esse a precisa ser positivo ou nulo. Entretanto, no outro número, que é 1 sobre raiz de a, se o a for nulo, eu vou ter um problema de existência aqui, porque eu vou ter uma divisão por zero. Então, no fundo, no fundo, esse a só pode ser o quê? Positivo. Eu posso fazer esta adaptação que eu fiz desde que eu respeite a existência desses dois números que eu acabo de escrever aqui. E como é que eu vou respeitar a existência desses dois números simultaneamente? Exigindo que o a seja um número positivo. Aliás, aproveitando este exemplo, se eu executar aqui essa operação de elevar ao quadrado, nós ficaremos com a menos duas vezes o produto do primeiro número pelo segundo, mais o quadrado desse segundo número. E isso continua sendo maior ou igual a zero. Como haverá um cancelamento aqui, nós teremos menos a menos dois mais um sobre a sendo maior ou igual a zero. E se eu deslocar esse menos dois para o segundo membro, a gente conclui que a mais um sobre a é maior ou igual a dois. Note que esse resultado só é verdade, só é válido se A for positivo. E esse foi um problema que nós resolvemos lá na aula, na primeira aula. Provamos que isso aqui era verdade para A positivo. Eu prometi a você que ia resolver este problema de duas maneiras diferentes. Então, está na hora de fazer, de mostrar a segunda solução. lembrando lá da nossa desigualdade básica e lembrando também o que a gente acabou de ver que é possível manipular essa desigualdade, o que eu vou fazer aqui para a nossa segunda solução é trocar o X por 1 sobre A e trocar o Y por 1 sobre B. o que a gente passa a ter é 1 sobre A menos 1 sobre B ao quadrado e isso continua sendo maior ou igual a zero. Perceba que a hipótese de que os dois são diferentes de zero garantem a existência desses dois números como a gente discutiu agora há pouco. Elevando ao quadrado eu passo a ter 1 sobre A ao quadrado menos duas vezes o produto desses dois números mais o quadrado do segundo que é 1 sobre B ao quadrado e isso é maior ou igual a zero. Se eu passar para o segundo membro esse produto aqui a gente fica com 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado maior ou igual que 2 sobre AB. E aí esta é a segunda solução do nosso problema. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.